Olá! O pino no dente com canal não deve doer. Os pacientes sempre me perguntam se para colocar pino no dente precisa de anestesia. Geralmente não é necessário aplicar anestesia. Como o canal do dente já foi tratado, ele já não possui mais nervo, sendo assim ele não dói. Ou não deveria doer, né? E outra preocupação é se o pino no dente pode cair. Sim, dependendo de como foi feito esse pino, corre o risco de cair. Mas o ideal, o correto, o certo, é que o pino fique firme e dure alguns anos, ou até mesmo a vida inteira da pessoa. Então, colocar pino no dente com canal não dói. E deve durar, mesmo porque a intenção é sempre preservar ao máximo o dente ou a raiz, para poder devolver a estética e a função ao paciente. O procedimento geralmente é feito em algumas consultas. Isso se for o caso de pino de metal. O pino de metal precisa ser confeccionado em laboratório. Mas existe também a possibilidade de instalar o pino de fibra de vidro, que geralmente é feito em uma sessão. Nestes dois casos, colocar o pino no dente não precisa de repouso. O paciente pode voltar à rotina logo após a consulta. E é isso, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo. Muito obrigado, tchau!